Oi, oi gente! Estamos hoje aqui na Rodrigues dos Santos, na loja Rotiê Jeans. Vou mostrar um pouco para vocês sobre as novidades que tem aqui. Vamos lá! Aqui na Rotiê Jeans, eles vendem atacado e varejo. Varejo é só aqui presencial, com acréscimo de R$ 20,00. Aqui eles tem a calça Wide Leg e a calça Moon, que é a linha Premium. O tamanho vai do R$ 34,00 ao R$ 52,00 e o Plus do R$ 46,00 ao R$ 52,00. O tecido é 100% algodão e lycra. O valor das calças está entre R$ 45,00 a R$ 70,00. As jaquetas vestem PMG e GG e o valor está entre R$ 62,00 e R$ 72,00, tá? O atacado são 6 peças na loja, o envio 10 peças variadas. Eles enviam em ônibus, correios ou transportadora. Gente, o macaquinho está na promoção, tá? R$ 50,00. A saia e o shorts está de R$ 40,00 a R$ 50,00. Lembrando que aqui é atacado e varejo, o acréscimo de R$ 20,00 no varejo e é só na loja, tá bom? Então é isso, pessoal. A Rote Edim está localizada na Rodrigues dos Santos, 556. E se você gostou, dá um like, compartilha e ativa o sininho para receber mais dessas informações.